E aí minha gente, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam muito bem. Eu sou a Josiane do canal Josiane Crochê e hoje eu vim trazer para vocês alguns tapetes avulsos maravilhosos, tá minha gente? Ele fica um tapete bem grandão e gastando pouco. Dá para estar aproveitando todas as sobrinhas de barbante. Como eu tinha poucos tapetes avulsos, então eu resolvi estar fazendo alguns para colocar na minha pronta entrega. Porque esses tapetes avulsos ajudam muito a chegar mais clientes e elas acabam comprando outros joguinhos. Então para mim compensa sim. As pessoas falam, você vende por 20, 25 reais. Mas gente, eu vendo eles e vendo outros joguinhos, então compensa para mim, tá bom? E eu aproveito todos os cones que já estão mexidos, né? Então para mim, né? Dá um lucro de qualquer forma. Então fiz ele, ó, com alguns squares diferentes, né? Como eu vou estar mostrando para vocês. É um modelinho muito fácil e rapidinho, né? Você consegue estar fazendo esse tapete. Vou estar pesando para que vocês consigam ver, né? Quanto gasta de barbante. Então, ó, 332 gramas esse tapetinho. Então é um tapetinho fácil, rápido e econômico, né? Que eu fiz com várias combinações de cores. Eu vou estar mostrando para vocês agora em todos os detalhes. Minha gente, olha que lindeza que é esse tapetinho. É um tapetinho que fica bem grande. Ele fica de uma ponta a outra, com 76 centímetros, tá? Essa parte aqui, ó. 76 centímetros, então ele fica bem grandão, né? Muito econômico, como vocês puderam ver. Aqui eu fiz, ó, com dois tipos de square, né? O quadradinho. E esse daqui, que eu tenho vídeo aula aqui no canal, é um modelinho muito lindo. Olha que perfeito que ficou. Então, utilizei com três cores diferentes. Aqui eu fiz três carreiras no cru, três no goiaba, três no bege e três no amarelo. Tá, minha gente? Esse amarelo aqui é da Apollo. É um amarelo mais um pouquinho diferente, né? Um pouquinho mais diferente. Esse daqui, olha, também ficou maravilhoso. Eu fiz também, ó, essas duas partes com o quadradinho e esse com a flor catavento modificada. Também em três cores. Fiz três carreiras com o cru, três com o laranja, três com o vermelho e três com o azul marinho. E ficou, olha, maravilhoso. Linda combinação. Olha, minha gente, como é fácil de ser feito. Na videoaula, eu ensino bem direitinho pra vocês, né? Como fazer pra que ficar, ó, bem retinho. Então, é muito bom de ser feito esse modelinho também. E dá pra estar aproveitando, né, todas as sobrinhas de barbante. Fica bem grandão, né? E bem lindo. Esse daqui, olha, ficou perfeito com essa florzinha. Eu gosto de fazer alguns square e depois eu estar, né, juntando aos outros e fazendo uma peça. Então, esse daqui, ó, foi feito na flor rasteira. Esse daqui não tem videoaula, tá, minha gente? Então, eu ia fazendo de cabeça, tentando fazer um modelinho. E aí, ficou assim. Não fiz ele por videoaula. E aí, ficou dois na flor catavento. E esse daqui que ficou maravilhoso. Esse daqui eu utilizei cores mais claras, né? Então, olha. Utilizei três no cru, três no amarelo, três no cenoura e três no laranja. E olha que lindo que ficou. Maravilhoso, minha gente. Lembrando que eu vou estar postando as fotos lá no Instagram, tá? Se vocês não me seguem ainda, sigam pra ficar por dentro de todas as peças, né, que eu ando fazendo. Então, olha. Olha que lindo que ficou. Três combinações diferentes. São tapetinhos que eu vendo de 20 a 25 reais, né? Dependendo da forma de pagamento. Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Essa semana, vamos estar com muitas novidades aqui no canal, tá? Videoaulas pra vocês que vocês estão pedindo. Então, vai ser muito bom. Tem muita coisa boa ainda pra vir, tá? Então, fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!